Voltando da nossa caminhada, gente. Dia pago, graças a Deus. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog no canal. Agora já são 8h41 da manhã. Ai, que irmão gelada. Fomos caminhar, eu e o Xande, já caminhamos, fizemos 7 quilômetros, quase 7 quilômetros e meio, e já fiz café da manhã, tomamos meu café, aí já gravei também o café da manhã para o projeto. Hoje é dia dos namorados, estou eu aqui com ele. Olá, pessoal, bom dia, paz e Deus com todos vocês. Olha só que bonita essa imagem. Olha, pessoal, o que eu recebi de presente dele, ó. Ele me surpreendeu ontem, chegou a noite com essa flor aqui maravilhosa, ela é toda ao contrário, ó. Eu nunca vi uma flor assim. Ela vai girando ao contrário, olha lá, ó. Aí tá escrito aqui que ela é qual mesmo nome, Xande, que eu falei? Ciclamei especial, tá escrito na etiqueta, ó. É, não pesquisamos ainda, depois eu vejo se esse é o nome. Linda, 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 olha as folhas. Maravilhosa, vou pesquisar como que cuida, né? Como que é o negócio de aguar ela. Linda, maravilhosa, viu amor? Que Deus abençoe. Amém. Meu cabelo tá bagunçado assim por causa do boné, gente, que eu fui caminhar, coloquei o boné. Eu também tô com roupa de caminhada, estou aqui com o meu lady look. Eu também tô com lady look fit, tava esperando terminar de suar pra poder tomar banho e agora a coragem vai tomar banho. Oxe, meu pai amado. Gelou tudo, assim, a gente chegou, tava suando, quente, né? Agora esfriou, acho que o sangue. Agora eu tô com frio de novo. E segunda-feira eu vou revelar, né, o meu peso que o pessoal tá perguntando aí no canal da minha esposa, qual que é o meu peso. Isso, ele tá no foco, viu gente? Tá focado, na segunda-feira eu vou revelar e vou falar quantos eu eliminei, tá bom? Vamos lá, segunda-feira a gente vai ver certinho, né? Mas ele tá bem focado, tá fazendo tudo direitinho, ó, por orgulho, viu? É, é determinação, né? Eu coloquei na mente que agora vai, tem que ir mesmo. Ninguém faz por nós. Nós não tomar decisão, não mudar aqui na cabeça, o resultado não vem. É isso mesmo. Não é iniciativa nenhuma, né? A pessoa só muda quando ela decide. Não adianta outras pessoas falarem. Muita gente fala, ai Pri, minha nora precisa emagrecer, meu filho, meu esposo e não sei quem. Mas não adianta. É a pessoa que tem que decidir. Quando ela decidir, ela consegue manter o foco e ir pra frente. Quando o pessoal põe na mente, assim, ah, eu não fico sem, por exemplo, eu não fico sem arroz e feijão, eu não fico sem o meu pão é sagrado, né? Colocou a palavra sagrado, já é um obstáculo enorme pra você pegar e mudar seus hábitos alimentares. É isso aí, gente. E eu tava comendo pão porque eu realmente gosto muito de pão massa, salgados, sou apaixonada por salgados, por salgados, né? Mas se eu não pegar e abrir mão do que eu gosto, né? O resultado não vem nunca. É que nem eu, eu abri mão de muita coisa, né? Eu gosto de comer pizza, gosto, eu gosto de comer salgado, coxinha, pastel, gosto. Mas eu abri mão porque ou era eu continuar comendo e ficar sem saúde, né? E adquirir aí algumas complicações de saúde ainda, né? Ao longo dos anos. Ou eu ir atrás de uma qualidade de vida melhor. Então, eu abri mão. É raro eu comer, de vez em quando eu como. Não a quantidade que eu comia, mas é raro. É muito raro, tá? É tipo assim, né? Não fica, não é aquele negócio de dieta que você fica sem comer. Não é isso, né? Você só vai mudar, né? Os seus hábitos alimentares. Tô tremendo. Tô tremendo. Eu também. Você pode comer, só tem que comer saudável, né? Nossa, que frio. Nossa, parece um terceiro pico. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a nossa mesa. Tá bagunçadinha porque já comemos. Aqui eu tinha feito o cuscuz de frigideira, que já tem receita no canal, com duas fatias de queijo e uma colher de requeijão. Aí o Xande trouxe ontem à noite essa torta aqui, ó. Aí as crianças comeram. Eu peguei uma fatia pequenininha. Ele trouxe esse bolinho aqui, que é de abacaxi. Eu fiz uns pauzinhos de queijo. Hoje eu fiz pouquinho. Aqui tem queijo. Eu já deixo até fatiadinho assim pra eles comerem. O requeijão, manteiga e ali tem marrom glacê e goiabada. E como o Xande não tá comendo as outras coisas, ele pega uma fatia de queijo, uma fatia fina de goiabada, coloca, come e toma o cafezinho preto. Então esse aqui foi o nosso café da manhã. Já tá tudo bagunçadinho. Vou mostrar pra vocês aqui fora. Eu vou ver se hoje eu dou uma limpadinha nesse chão aqui, ó. Que tá bem sujinho. Já preciso juntar o lixo pra pôr pro coletor. Coloquei o boné ali, ó, que eu cheguei. Pendurei ele. Olha como que tá, gente. E, ó, já são 8h47. Olha como que tá esse céu. Pensa, eu saí daqui, era 6h40 da manhã. Pensa que não dava nem pra enxergar nada na rua. Mas, ó, continua, ó. O céu tá bem esbranquiçado. Tá bem gelado. Agora eu vou juntar todo o lixo da casa pra colocar pro coletor. Hoje é sábado, né? Pra ficar tranquila. Já coloquei a ração pro gordo também. E é isso. Aí eu vou fazendo algumas coisinhas ao longo do dia. Gente, nossa, meu cabelo tá uma bagunça. Eu coloquei mais uma blusa aqui porque eu tô com muito frio. E o que que eu vou fazer? Eu estou... Como está muito frio, eu ainda não consegui tomar meu banho. Mas, o que que eu tô fazendo? Tô organizando o guarda-roupa, gente. Pra poder guardar os sapatos do Xande, né? E os meus tão aqui, ó. Desse jeito, ó. Empilhado. Por quê? Ainda estamos, né? Na preparação aqui do closet, né? Então, é... Tô organizando as coisas dele. Quando eu passar as minhas pra cá, aí esse guarda-roupa vai ficar só pra ele, né? Porque, ó. Se for ver, ó lá os ternos. Tão bem apertadinho, tá vendo? Então, tá precisando mesmo. Aí eu posso colocar onde as minhas roupas, as camisas social dele. E do outro lado, só terno, né? Fica melhor. Aí eu tô pegando agora os sapatos. Foi uma preparação de Deus. Pegar a promoção desses tênis aqui, sabe? E agora dura muito. Porque o Xande, assim, dura demais calçado pra ele. Tipo, três, quatro anos, né? Muito, muito tempo. E aí, ó. Ele ficou com três pares novos. Deixa eu virar a câmera. Olha só. Esses três foi o que eu mostrei pra vocês, né? Ainda nesse valor, ainda teve mais desconto ainda. Eu peguei o aspirador, por quê? Aí eu vou aspirando todas as frestinhas. Lá dentro, eu já tirei todos os sapatos. Passei um pano, porque querendo ou não, vai escurecendo, né? E eu já aspirei o chão aqui também, todinho. Já passei um pano na cabeceira ali. E agora eu vou organizar. Mas pode ver, ó. Ele tem sapato social e só esse aqui pra ele sair. E o tênis que ele tá usando pra caminhada. E aquele ali que ele usa pra trabalhar, né? Lá no posto. Mas pode ver que ele não tem, ó. Sapato, assim, pro dia a dia. Então, agora ficou com três pares novos. Que eu vou organizar aqui nesses nichos aqui. Mas também depois já não cabe mais nada. Gente, consegui organizar as coisas, nem acredito. Olha só, coloquei até um aromatizador aqui, ó. Olha que lindo. Lá da Rosanescence. O carregador tem que sempre ficar à mão. Porque eu sempre descarrego o celular. Arrumei minha cama. Ali é só o uniforme do Xande pra ele trabalhar. Aqui é a caixinha dele que tá carregando. E olha só como eu consegui deixar bem organizado. Tá apertado, né? Lógico, porque não tem como. Mas, ó, ficou livre aquela parte de cima. Aqui, ó, tava tudo jogado as coisas. Arrumei, arrumei as gavetas. Não mostrei, porque tem vários vídeos, né? Eu fazendo isso. E é muito demorado. Peguei o aspirador. Aspirei tudo esses vãozinhos. Que acaba, né? Caindo o pozinho. Organizei os sapatos dele aqui. Ó, pode ver que agora não tem mais espaço. Isso que aquele ali, ó, fica ali. Eu nem guardo, porque ele usa pra trabalhar, né? Aí, aqui, essa parte do meio. Eu trouxe as minhas botas aqui, por enquanto. Até arrumar lá, né? Consegui trazer elas. Organizar aqui. Olha só. Aí, deixei a bolsa. Eu só tinha essa daqui, né? Agora, eu tenho essa preta aqui. E aquela que eu uso pro meu dia a dia. Aí, as botas coloquei aqui. As blusas de frio do Xande, de usar em casa. Ali, roupa de trabalho. Ali, ó. Tem algumas minhas. O cobertor. Ali tem algumas minhas. E lá em cima, toalha e lençol. E aqui na frente, são fronhas avulsas. Ó, como ficou arrumadinho. Aqui, eu não mexi muita coisa, tá? Porque, ó. Olha só como tá bem justo, né? Graças a Deus. Lá em cima, eu organizei. Aqui. Aqui, também, eu organizei, ó. Aí, os sapatos que eu tenho são esses daqui. E aquela bota lá, né? E essa bota aqui, que é a minha marrom. Que foi a primeira que eu comprei. Então, o guarda-roupa ficou arrumadinho por enquanto. Até a gente montar lá o closet. Aqui, eu aspirei tudo. Passei aspirador no teto. Porque aqui, gente, sempre junta tenha de aranha. Sabe? Aquelas tenha de pó. Você passa o aspirador, passa a vassoura. Três, quatro dias, você vai ver, tem de novo. Então, tem que sempre tá passando. Aí, passei. Ó, a Tissa tá fazendo a ronda dela. Aqui, eu consegui tirar essas roupas aqui. Ainda falta eu guardar lá. Aqui é a caixinha da Luizinha. Da gente gravar. E essa cortina aqui, eu medi ali pra fazer a barra dela. Então, eu vou deixar aqui, porque eu vou cortar ela. Ela não serve em nenhum lugar aqui. Porque ela é muito comprida. Ela fica um tanto assim, ó. Mais ou menos. Um tanto assim, ó. Daqui aqui, dobrada no chão. Aí, encarde, né, gente? Fica aquela cortina feia. Então, eu vou fazer a barra dela. Mas, não sei se vai dar tempo hoje. Aqui, eu só dei uma passada de pano aqui em cima. Organizei lá, ó. Que tava bem bagunçado. Consegui dar uma organizada. Até chegar o nosso móvel. Era pra ter chegado ontem. Aqui, eu coloquei minhas coisinhas. E a gente tá medindo aqui pra ver certinho. Mas, assim que chegar meu móvel, eu vou organizar essas coisas, né? Não organizei ainda. Mas, tá tudo aqui guardadinho, tá? Então, por enquanto, tá assim. Consegui aspirar tudo. Vou fechar aqui, senão a mel já causa. Vou ver se eu compro o adesivo fosco. É adesivo jateado, que fala. Pra tá colocando aqui, ó. Que aí, tampa a visão lá de dentro. E é isso. E agora, ó. Já vai dar, ó. Já tá na hora de eu fazer o almoço. Mais linda, filha. Você é linda demais. Sentadinha, quietinha. Amanda, tá aí? É, Amanda tá aí, filha. Tá frio, né? Cuidinha, gente. Aqui, eu dei uma organizada também, ó. Coloquei a poltrona pra cá. Se eu conseguir fazer a barra daquela cortina e ela der a altura aqui, eu acho que eu vou passar ela pra cá. Porque aqui, nossa, ela ficou um tantão aqui no chão, ó. Então, de qualquer jeito, tem que fazer a barra. Aí, eu troquei as capas das almofadas. A mantinha, eu vou deixar ali, porque tá muito frio. Não tem jeito. A gente precisa dela. Mas, tá tudo limpinho. Só esse fio aqui, que eu vou recolher depois. Aqui também tá organizada. A copa, praticamente, a gente nem suja, né? É só a passagem do chão. E tem que dar uma lavadinha na louça. Olha, gente, que coisa mais linda que eu ganhei do meu esposo. Olha só que lindo. Ele chegou ontem à noite com a flor. Arrumou em cima da mesa. Colocou uma torta de chocolate, sabe? Olha que coisa mais linda. Eu já pesquisei. Em épocas de frio, a gente água duas vezes por semana. Já pesquisei. E a floração dela dura dois meses. Né? Então, eu vou deixar ela aqui, ó. Dei uma pesquisada certinho. Vou manter ela aqui por enquanto. Olha que linda. E vou começar a fazer nosso almoço, gente. Porque eu vou levar hoje o chão de trabalhar pra poder ficar com o carro. Bom, gente. O que eu vou fazer? Vou fazer uma abobrinha refogada. Bem refogadinha. Vou fazer um pouco de arroz, que não tem. Feijão eu vou ferver. Tem mandioquinha. Talvez eu pegue duas pra fazer. Porque ela é grande, ó. Aí vai juntando um pouquinho de cada legume. Vai multiplicando, né? Claro que dá mais trabalho, né, pessoal? Isso é óbvio. Dá mais trabalho. Você faz uma panelinha de abobrinho. Uma panelinha de mandioquinha. Uma com buquinha de salada, né? Dá mais trabalho. Mas, né? Tem mais saúde. Então, eu acho que eu vou fazer duas mandioquinhas. E vou fazer também esse aqui, ó. Isso aqui é queimado, tá, gente? Eu deixei encostado no fogão. A lenha queimou. Olha só. Vou fazer esse pernil assado na panela de pressão. Então, como que eu vou fazer? Já tem receita aí no canal. É uma receita bem famosa. Que é o pernil assado na panela de pressão primazém. Só colocar assim. Aí, eu vou furar ele. Vou colocar aqui limão. Vou colocar alho. Um pouco de pimenta do reino. Vou virar. Vou fazer a mesma coisa. E depois, eu coloco ele na panela de pressão. Deixo fritar bem um lado. Depois, eu frito o outro. E depois, eu tampo e abaixo o fogo, tá? Tem que abaixar o fogo, que é pra ele cozinhar. Aí, fica tipo 10 minutinhos e já fica cozido. Porque ele não tá tão grosso, tá vendo, ó? Então, é isso que eu vou fazer de, assim, proteína pra gente hoje. Já estou aquecendo a panela aqui. E já temperei o nosso pernil. Olha só. De todos os lados. Furei. Coloquei limãozinho também. Coloquei um pouquinho de colorau. Pimenta do reino. Um pouquinho de sal. Alho. E o limão, tá, gente? Esse é o básico do meu tempero. Vou deixar a panela aquecer. Jogo lá, que é pra ele dar uma boa dourada. Deixo dourar bem. Parece que ele vai até queimar. Depois, eu viro do outro lado. Deixo dourar bastante. E aí, sim, eu tampo. E deixo cozinhar no fogo baixo. Esse tamanho aqui é uns 15 minutinhos, tá? Pessoal, meio de 15. Olha só. A banda colheu todos esses tomates aqui, ó. Olha o tanto. Eu nem usei tudo aquilo ainda. Aí, ela colheu um verde ali. Que ela falou que foi por engano. Mas, olha quanto tomate. O pé tá bem alastrado. Eu vou ver se o Xande vai querer uma saladinha. Eu não sou muito de salada do frio, né? Mas eu estou comendo. Aqui, eu tô fervendo feijão. Aqui, eu fiz abobrinha refogada. Coloquei molho de tomate. Aqui, o nosso pernil tá cozinhando. Aqui, eu fiz mandioquinha. E um pouquinho de arroz aqui, ó. Tá? Fiz arroz branquinho mesmo, por causa da correria. A banda lavou toda a louça. O Caíque secou e guardou. Enquanto as coisas estavam no fogo, eu passei um sequito aqui, bem passadinho nesse chão. Eu ia lavar, mas não vai dar tempo, ó. Já são... Aquele relógio tá adiantado dois minutos, ó. Meio dia e 16. Eu ainda quero tomar banho e vou levar o Xande. Aí, eles vão pro shopping. A mãe da amiga da Amanda vai levar eles. E depois eu vou ficar de buscar. E ainda depois tem que buscar o Xande à noite no serviço, né? E a Anne vai vir aqui em casa. Ela falou, ai, Pri, eu vou dar uma passadinha na sua casa. Posso? Eu falei, pode. Então, eu falei pra ela que uma e pouco eu já tô aqui, né? E vai ser mais ou menos o horário que a Amanda e o Caíque vai sair daqui. Eu acho que eu nem vou ver eles. Porque eu vou levar o Xande. Aí, a mãe da amiga da Amanda vem buscar eles. E acho que quando eu chegar, eles não vão estar aqui. Mas, é isso. Tô na correria aqui do almoço. E agora até daria pra eu tomar banho. Mas, eu acho que não vai causar um horário aqui, ó. Eu queria tomar banho enquanto tá cozinhando aqui o nosso pernil. Mas, é melhor não arriscar, né, gente? Deixa eu aproveitar e já responder aí uma pergunta. Perguntaram assim se eu já plantei as sementes que eu ganhei. Não, gente. Eu não plantei. Eu ganhei até uma semente de quiabo. Tá guardada. Por quê? A época agora tá de frio e tá queimando tudo. Então, eu falei pro Xande, vamos esperar, né? Passar esse friozão mais grosso. Depois, a gente dá um trato aqui no terreno. E já vê certinho onde a gente vai plantar as coisas, né? Pode ver que o mato aqui, gente, se alastrou do nada. Tipo, ontem tava de boa. Hoje, já tá cobrindo a coxa já. Tá bem alto. Aí, a gente vai ver o que que faz aqui. Eu queria colocar grama em todo o jardim ali pra ficar mais fácil de cuidar. Porque, pelo menos, quando rastelar é só grama, né? E um pedaço aqui também, né? Mas eu não sei ainda. Esse pedaço aqui debaixo da piscina, a gente já pensou em várias coisas, né? Mas não sei ainda. Tem o pé de mexerica pra passar na terra também. Então, a gente não mexeu. Por quê? Entrou época de frio e é tenso, né, gente? Ó, eu vou caminhar, volto, tá aquele friozão. Aí, às vezes, tá até meio que querendo garoar. A terra tá molhada. Pra carpir, é ruim. Faz muita lama, muito barro, né? E aí, eu falei, ah, Xande, vamos esperar, né? Depois que melhorar um pouco o tempo, aí a gente faz, que nem agora. Agora tá quente. Só que o Xande vai trabalhar, então não dá, né? Acaba ficando puxado. Mas é isso. Aí, o dia que eu for plantar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Almoço pronto, gente. Pensa na correria. O Xande até já se serviu. Olha aqui o nosso pernil, como que ele fica bem tostadinho, ó. Tá vendo? O segredo é deixar ele fritar bem de um lado, frita bem do outro, depois tampa. Eu fiz mandioquinha com coentro, bem refogadinha, feijão, arroz. E aqui tem abobrinha, que eu coloquei um pouquinho de molho de tomate. Tô amando. Ficando super gostosa. O Xande já está almoçando aqui, ó. No foco, né, amor? No foco. E eu já montei meu prato aqui também. O Kaique e a Amanda estão se arrumando pra poder sair. Ele fez uma saladinha aqui de tomatinho, que a Amanda acabou de colher. Então, esse aqui é meu almoço, ó. Uma colher de sopa de feijão rasa. Uma colher de sopa rasa de arroz branquinho. Aqui eu fiz abobrinha. Pode comer à vontade. Aqui tomatinho. Saladinha de tomatinho com cebola e orégano. Uma colher de mandioquinha refogadinha com coentro. E aqui o nosso pernil, que eu fiz ele assado na panela de pressão. Esse aqui... Pensa na correria. Consegui almoçar, só que eu esqueci de pegar meu relógio. E tô indo agora lá com o Xande. Tomei meu banho. Coloquei minha blusa de elefantinho, que ninguém me dá crédito. Já estou cá com ele, ó. Bora, pessoal? Bora. Peguei a chave de casa aqui. Fechar a porta, colocar cinto. E bora lá levar ele trabalhar. Depois eu tenho... Aí eu fico com o carro pra buscar a Amanda e o Kaique no shopping. E a noite buscar ele no trabalho, né amor? Cheguei em casa. Já tem uns... Quer ver? Uns 15 minutinhos, ó. Agora são 2h09. Aí, o que eu fiz? Eu lavei os pratos do almoço. Porque não deu tempo. A Amanda ia lavar. Só que aí a mãe da amiga dela já chegou. Então, não deu tempo de ela lavar. Aí eu lavei só os pratinhos que tinham ficado. Os quatro pratos, o talher. Já guardei. Passei um pano no fogão. E eu passei na padaria. Peguei algumas coisinhas também pra deixar aqui em casa, né? A Tissa tá ali, mas eu não sei por que que ela tá ali. O que será que ela tá querendo ali na geladeira? E agora eu vou esperar a Anne chegar, ó. Tomei meu banho. Nem acabei mostrando pra vocês. Eu consegui tomar o banho antes de almoçar. Mas tudo assim, na correria. Aí fui levar o Xande. Tá fazendo muita falta outro carro pra gente, né? Porque, assim, eu não saio sempre. Mas o dia que eu preciso do carro é uma correria. Que nem semana que vem mesmo. Não, na semana que vem não. Na outra semana vai ser bem tenso. Porque eu vou precisar do carro acho que umas três vezes. Então eu tenho que fazer essa correria. Ou, né, levantar às quatro da manhã. Na semana que o Xande tá trabalhando cedo. Levar ele no serviço. Voltar com o carro. Ir pra dentista. Que nem hoje. Depois eu vou buscar eles no shopping. Depois eu volto. E aí em seguida eu já tenho que praticamente buscar o Xande no trabalho, né? Então é bem puxado. E se for pra ele vir de ônibus, já falaram. Por que vocês não usam ônibus? Gente, o ônibus aqui, além de ser demorado, é cara a passagem. Sério. Mas demora demais. Uma coisinha que você vai fazer ali no centro. Que é cinco minutinhos pra fazer. Você leva duas, três horas. Porque demora o ônibus, né? Então a gente faz... A minha sombra. Aí a gente faz essas correrias. Mas tá fazendo falta outro carro, né? Mas a gente vai ficar na preparação de Deus, né? Quando Deus preparar, aí a gente pega. Por enquanto a gente vai fazendo essas correrias aí. Mas tá bom, né? Graças a Deus. Fazer o quê? Enquanto a Anne não chega... Eu sentei aqui na rede e eu vou editar o vídeo do projeto. Porque o projeto é pra hoje, às dezoito, né? Então eu já consigo editar um pouco o vídeo. Aí depois eu só gravo o meu café e já coloco junto e consigo liberar pra vocês. Então bora lá trabalhar um pouquinho, pessoal. Pessoal, já escureceu aqui. Tava editando o vídeo pra vocês. No fim eu tava esperando a Anne, mas a Anne teve um compromisso. E ela acabou de vir aqui em casa, ó. E trouxe um presentinho, mas ela nem entrou, gente. Nem entrou aqui. Aí eu vou... Tá até escuro aqui, ó. Eu vou buscar a Amanda e o Kaique. Depois eu mostro pra vocês o presente que ela me deu de aniversário. Olha, amiga, que Deus te abençoe grandemente por todo o carinho. Um super beijo pra você, pro Davi, pra Carol. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês. E no fim eu comprei as coisinhas pra fazer um café da tarde pra gente, né? Comprei bolinha. Nem tomei café. Não fiz café ainda, nada. E eu vou fazer o quê? Eu vou buscar eles, que eu combinei, né? De pegar eles seis horas. E aí na volta eu faço um café. Tomo café um pouquinho mais tarde hoje. Acabei de chegar e agora, gente, são sete e dezoito, ó. Já trouxe um ser aqui. Amanda já foi pro quarto lá se arrumar. E quando for oito e vinte eu tenho que sair de novo pra buscar o Xande. Corrido, né, pessoal? Vou abrir aqui, ó. O presente que a Anne me deu. Que Deus abençoe grandemente, amiga, pelo carinho, viu? Pena que ela não conseguiu vir pra passar a tarde aqui comigo, né? Mas já vamos marcar já. Então eu vou posicionar vocês aqui pra mostrar. Olha só, creme para o corpo. Da Natura, gente. Que Deus abençoe, viu, amiga? Deus abençoe grandemente. Hum, cheiroso. Deus abençoe grandemente pelo carinho. E aqui, ela falou que é alguma coisa pra eu conseguir me organizar. Organizar meus vídeos. Isso é pesado. Ai, que lindo. Olha só, gente. Ela que faz, é, muitas coisas em EVA. Nossa. Dez a zero pro lacinho, peraí. Vinte. Tirar do saquinho. Ai, que coisa linda. Olha esse trabalho. Olha, uma caneta. E olha aqui, ó. Olha que perfeição. Nossa, amiga. Que dom maravilhoso, viu? Deus abençoe. Ela me deu esse aqui, gente. Olha que legal. Gente. Olha isso. Olha isso. Peraí. Olha isso aqui. Meu plano perfeito. Ai, que top. Olha aqui, ó. Descubra um novo estilo de vida. Já pensou em ter todas as esferas da sua vida organizada no alcance da sua mão? Com o meu plano perfeito, você pode. É um planner, gente. Ai, que top, amiga. Que a Deus abençoe. Olha só. Que bacana. Olha, tudo separadinho. Agenda. Planejamento mensal. Que bacana, gente. Orçamento, gastos. Eu nunca tive isso aqui. É a primeira vez. Eu pego uns caderninhos e vou anotando as coisas, ó. Sobre a casa, ó. Nossa. Limpeza da casa. Dá até dó de eu pôr tudo que eu tenho que fazer aqui. Olha só. Lavanderia. Sala. Que bacana. Relacionamentos. Fé. Meu Deus do céu. Que bacana. Trabalho. Amei. Vida pessoal. Isso é ótimo. Lista de atividades. Nossa. Muito, muito bacana, amiga. Muito bacana. Aqui tem também... Quase... Parece um estojinho, né? Porque ele fecha aqui. Muito, muito obrigada. Deus abençoe grandemente pelo presente, viu, amiga? Um super beijo pra você, pra Carol e pro Davi também, tá? Que Deus abençoe grandemente. Eu amei os presentes. Amei, 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 amei. Amei. Tudo perfeito. Tudo. Tudo. Tudo.